A Day Oliveira chega com as informações pra gente porque um policial do presídio masculino aqui de Três Lagoas, ele encontrou 510 gramas de maconha dentro de uma bola na penitenciária aqui de Três Lagoas. A Day tem os detalhes. O policial do presídio de segurança média fazia rondas de rotina nas imediações da penitenciária, quando se deparou com uma bola de futebol de cor verde, de acordo com a descrição do boletim de ocorrência. Ele pegou a bola na mão e a bola, segundo também o boletim, havia tamanhos e formatos diferentes, como se ela tivesse sido remontada. Ele identificou então dentro da bola que havia o entorpecente, 510 gramas de maconha. A constatação da gramatura foi através da pesagem que, consequentemente, os policiais da agência penitenciária fizeram. Ainda não se sabe a origem da maconha.